E aí galera, já estamos aqui no léu, olha o que nós acabou de gravar, mais um Jettel do CBA, CBA comprou outro Jettel, acabamos de gravar ele e agora nós vamos gravar aquela savela ali, vamos manobrar esse carro aqui, ó, carro é zero hein mano, bonitão hein, vamos lá, vamos ligar aqui o bagulho, caramba, ué, ó, o carro é completão mano, tem sensor em tudo, baixo nas 20, aí vão me zoar hein né, que eu fiquei tentando ligar o Jetta com a chave, eu não tenho Jetta, eu nem sabia que esse aqui funcionava sem chave, ó, é automático cara isso, você é louco mano, eu não posso ter um carro desse aqui não, vamos lá, É galera, mais uma finalizada a gravação, ó, salveirinho cross, simples e objetiva, da hora, baixinha nas roscas, Top, correria velho, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, ah, que eu não consegui nem almoçar ainda, bora, ah, vamo nessa, só abastecer o carro, só que eu tô deixando, ó, chegar até na reserva, mas pra mim ver a média, ó, e já vou por o cinto, eu troquei o pescador, velho, o marcador, né, na verdade, de combustível, tava zoado o meu marcador, o carro acendeu a luz da reserva, falei, pô, que estranho, né, fui completar, né, fui colocar combustível, quando começou a colocar, começou a cuspir o combustível pra fora, o tanque tava cheio já, e o marcador tava zoado, aí trocou o marcador, e aí eu tô vendo se tá marcando certinho agora, né, então, deixa eu colocar o cinto aqui, prestar atenção, vamo lá, salve galera, beleza, mais um dia na vida de videomaker aqui, estamos indo agora lá no Monegato, vamo filmar três carros lá, que ele vai tá fazendo o trampo de legalização, e a quarentena em São Paulo tá como? Trânsito a milhão, velho, a milhão, foda, achei que ia tá de boa por causa da quarentena aí e tal, né, mas, celu, só Deus na causa, então, beleza galera, é isso aí, acompanha aí, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, pra vocês acerrar, pra mim vai demorar quarenta e oito minutos ainda, então, vamo lá, nossa, o maluco conseguiu capotar, não sei se bateu no caminhão, sei lá o que foi, mano, o cara conseguiu capotar o carro na entrada aqui da Fernão Dias, velho, cê é doido, mano, os caras é doidão, mano, como que o cara conseguiu isso, essa proeza, vamo dar uma olhada, vamo, os bombeiros já tá aí, tomara que não tenha se machucado, né, ó, foi agora, pelo jeito, ó, deve ter pegado no caminhão, pelo jeito, ó, pegou na lateral do caminhão e capotou, é, pelo jeito, o cara tava do lado ali, pelo jeito, não se machucou, menos mal, né, o cara é tão fã, mano, que o carro do cara já vem cheio de RD, ó, tem RD em tudo que é lugar aqui, ó, na marcha lá, cê gosta de ficar pegando na marcha escrito RD lá, né, fala a verdade, o cara é fã, fã é assim, né, mano, ó, os caras tão dando uma limpada nos carros aqui pra gravar, né, o cara quer aparecer bonitão no vídeo, né, esse aqui botão do arregão igual eu, esse aqui paga de machão da fixa, mas é rosca, eu tô ligado que baixa só pra andar de final de semana, ó, amigo ali, ó, fala se não é verdade, na semana ergue, aí de final de semana abaixo, não, ando assim todo dia, todo dia ando assim, ó lá os caras rindo, ó, é verdade, caralho, eu tô ligado, aí quando o cara enjoa, que ele fala assim, caramba, velho, não aguento mais levantar esse macaco aqui, essa rosca travada, é ruim, e aí o cara banhar, é, então, aí quando o cara enjoa, aí ele bota ar, não tem jeito, ele fala assim, não aguento mais me fuder, eu fico levantando um macaco aqui, aí a rosca tá tudo suja de terra, de sujeira aí em rosca, mas é top, esse carro é bonito, hein, mano, esse carro é da hora, mano, irmandade, vai tá lá domingo? com certeza, ô, domingo eu vou colar lá, vai levar uma doação lá pra galera, vai levar uma doação lá pra galera, essa é mesmo, faz parte, e agora, finalmente, vamos, na drive barbearia, faz tempo, né, faz três meses sem ir lá, agora eles estão trabalhando com o horário, marcado, então, se você quiser ir lá fazer um corte, uma barba, você pode estar agendando o seu horário, e tá indo lá igual eu tô fazendo agora, vamos lá, vou pegar o Victor, que ele vai comigo, e vamos cortar o cabelo, acompanha aí hein galera, não esquece de seguir a drive barbearia, que tá aparecendo aí embaixo pra vocês, E aí galera, tamo de volta hein, três meses, sem cortar o cabelo, na drive barbearia, só passando a máquina em casa, ficando daquele jeito, agora os caras, vai ter que operar um milagre aí, vai fazer o que, não podia vir né mano, tava fechado, ainda tava fechado, mas agora é só com atendimento, com horário marcado aí ó, a galera vem, mas logo mais abre tudo, logo mais vem, é galera, ó, drive barbearia, pelo menos deu tempo de voltar a drive, eu arrumei a câmera, essa câmera aqui tava zoadinha, aí eu arrumei ela, ela tomou uma queda, aí tava com a marca na lente, aí eu troquei a lente dela, eu gosto dela, pela internet? é, mercado livre né mano, ó galera, ó ó ó ó ó, aí galera, vou mostrar antes pra vocês ó, e eu vou mostrar como que vai ficar depois hein, porque aqui não dá pra gravar o durante, é isso aí galera, acabamos o corte aqui, estamos na unidade da drive barbearia aqui, da Prestes Maia em São Bernardo do Campo, mas você pode seguir os caras aí, vai tá aparecendo na tela e tem na descrição do vídeo, segue os caras que lá tem todas as unidades a mais próxima de você aí, tá, tem 5 unidades disponível, e assim que liberar os shoppings aí, terão 6, tá, porque tem uma unidade nova lá no Boulevard Tatuapé, beleza? Então, é isso, então vamos lá que a vida de videomaker continua, e aí galera, mais um dia da vida de videomaker, e hoje estamos aqui lavando o carro, de novo né, toda semana agora a gente vem aqui na Roma Clean Car, dá aquela lavada, e é top mano, vocês precisam ver, o bagulho fica zero mano, zero, é da hora, eu gosto hein, fica aqui na, perto da Vergueiro, uma travessinha, então é facinho de você vir aqui né, ó, topi demais né, e aí, tá, tchau, 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 tchau.